Viajamos 23 cidades do sul dos Estados Unidos, eu cantando e tocando. Que é meu tormento e a minha paixão, é nestes versos que eu quero dizer. O amor profundo que eu sinto por você, seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que os homens de nós, toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Seu olhar me fascina, oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que os homens de nós, toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Oh, bem pertinho de mim ele está me ouvindo cantar. E juntinho dele eu estou morrendo de amor. Eu conheci o Otaúfo na Gafieira Elite, exatamente na mesma época do Henricão. Anos depois, eu no México, eu resolvi até regravar um samba dele chamado Na Cadência do Samba, sendo que eu gravei em espanhol, em La Cadência de Samba. Então, acho que a mesma admiração do Otaúfo por mim, continua de mim por ele. Errei sim, manchei o seu nome, mas foste tu mesmo culpado. Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia, faltando sempre com a sua companhia. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher. As joias que me davas não tinham nenhum valor. Se o mais caro me negavas que era todo seu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar, que venha logo a primeira pedra me atirar. Aquela menina baixinha chegou perto de mim e disse assim, olha, você, eu gravei a sua música, o Solvendo Que Beleza, gravei em sua homenagem. Você, você não me conhece. Eu olhei pra ela e disse, quem é que não conhece Elis Regina? Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida de brincos de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado também a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas, vou em revoada fazendo verão. E lá na mata, eu sabia, gorgeia, lindas melodias pra alegrar meu coração. E às seis horas, o sino da capela bate as badaladas da ave maria. E a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Nossa casinha lá da Marambaia, a mais bonita da praia, se desmoronou. A trepadeira, brinco de princesa, ficou triste e amarela e depois secou. E a varanda me vem abandono, é um destroço sem dono, numa solidão. Até você, que parecia ser sincero, sem motivo abandonou meu pobre coração. O sabiá também mudou seu ninho, eu já não ouço a sua canção. As andorinhas foram enrevoadas, quebraram-se as cordas do meu violão. E há quem diga, isto é desumano, que eu não mereço tanta ingratidão. Quero que voltes, como antigamente, para dar sossego ao meu coração. Nossa casinha lá da Marambaia, a mais bonita da praia, se desmoronou. A trepadeira, brincos de princesa, ficou triste e amarela e depois, e depois secou. E a varanda vive em abandono, é um destroço sem dono, numa solidão. Até você, que parecia ser sincero, sem motivo abandonou meu pobre coração. E a gente tem que viver a vida, amar, amar e continuar amando. Porque sem amor não está com nada. O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói. O coração, todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe cê lê branco, cê é mula, tô nego, ninguém sabe cê lê branco, cê é mula, tô nego. Quem não sabe que chamego perde pra vovó, que já tem 70 anos e ainda quer xodó. Reclama a noite e dia por viver tão só, reclama a noite e dia por viver tão só. Ai, que xodó, que chamego de chorinho bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom, meu compadre chegadinho, que chamego bom. Ai, que chamego bom, ai, que chamego bom, ai, que chamego bom, que chamego. Ai, meu compadre benedinho, que chamego bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom, fico louca, fico quente com esse tal desse chamego. Tinho, 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 tinho. Ah, ah, ah. O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói. O coração, todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou nego. E ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou nego. Quem não sabe que chamego perde pra vovó, que já tem 70 anos e daqui é xodó. Reclama a noite e dia por viver tão só, reclama a noite e dia por viver tão só. Ai, que chamego, que chamego bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom, meu compadre chegadinho, que chamego bom. Ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. Foi um prazer cantar, interpretar, ouvir, como eu sempre fiz, qualquer música popular, mas principalmente a música popular brasileira. Desde criança que eu gosto, desde os anos 30, quando eu ouvi o Moreira da Silva cantar, Implorar só a Deus, mesmo assim, às vezes não sou atendido, desde a minha infância. Quem parte e leva a saudade de alguém, que fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar, quando partiu meu grande amor. Ai, 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 está chegando a hora. Ai, 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 ai Está chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem Eu tenho que ir embora, mas eu tenho que ir embora